Então aqui, a atividade de vocês é Lápis na Mão, na nossa aula de Geografia, na página 9, certo? Então nessa página 9, vocês tinham que falar lá sobre a origem de algumas cidades brasileiras e relacionar os textos às fotografias correspondentes. Então vocês têm a letra A, B e C, certo? Na letra A, quem quer ler para a professora a letra A? Eu, prof. Quem levantou a mão aqui? Vai, Pedro. Então leia para a prof. Quem está com o áudio ligado aí, depois o Guilherme que levantou a mão pode ler, tá? Eu posso ler a C? Pode. Daí o Arthur lê a C. Vai, Pedro. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione os textos às fotografias correspondentes. O povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho, onde eles paravam para distanciar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casa de comércio. E a B? Quem que levantou a mão aí foi o Guilherme Dutra para ler? Não. Eu queria falar na conta. Pode falar, Gui. O que aconteceu de novo comigo na aula anterior? A minha tela está toda preta, eu não consigo ver nada, zero. Entra então, sai e entra novamente na reunião. E a B? Só que daí tem um melhor jeito, você pode tirar o compartilhamento de trás e roubar o compartilhamento. Mas, do teu, às vezes o problema é do seu computador, não é da profe? Mas é do computador dele. É, do teu. Mas eu não estou usando o celular. Então, daí você... Então, o problema é do celular. Entra e sai e entra novamente na reunião. Então, eu posso ler para o Guilherme Dutra? No mesmo link, tá, Gui? Pode entrar, pode ler, Arthur. Eu? É. No norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes construídos às margens dos rios para evitar a entrada de invasões. E a C, quem que quer ler? Eu. Pode ler, Murilo. Tá bom. No sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome de vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam, principalmente na mineração e no comércio. Muito bem. Aí vocês tinham as imagens ali, certo? Primeira imagem. Ouro preto. Antiga Vila Rica, Minas Gerais, 2018. Qual das frases que vocês leram ali? O quê? Não entendi. Qual é a letra C? A C. C é a primeira. A C. E a segunda? A. A. A última é A. Letra A. Muito bem. E a última imagem? E B. C. E Fépio de Belém, Pará. 2018. Então ficou com a letra B. Prof. Invocada. Essa daí não valeu, prof. Todo mundo sabia a resposta. É. Que bom. Valeu sim. Aí vocês tem. Fala, Guilherme Dutra. Posso falar? Pode. Está aqui, ó. Você está mostrando, ó. Você pode fazer o compartilhamento de tela Porque eu consigo voltar a tela Mas aí Entra Mas eu entrar Calma que a professora Vai fazer, espera aí E vocês tem ali ao lado as perguntinhas Uma perguntinha As três fotografias retratam cidades Que Surgiram de forma natural Ou espontânea E depois construídas Qual delas? A primeira Era espontânea Elas foram Surgiram de forma Natural e espontânea E a número dois Então vocês tem lá Indique com palavras chaves Com palavras principais As atividades que deram origem As atividades retratadas Nas fotografias Da questão anterior Na primeira imagem Lá da mensagem Eu sei O que vocês fizeram? Eu sei O profe Eu tenho uma dúvida Pode falar É É pra Tipo A gente marcou com A, B e C As imagens A fotografia A É a que a gente marcou A? A fotografia A É a fotografia lá Do monumento dos tropeiros Em Lages Ah tá Sim É a que a gente marcou A letra A Isso Aí a fotografia B É a imagem lá Da fotografia Forte do presépio De Belém De Belém E a C Do ouro preto Antiga Vila Rica Tá Aí vocês tem ali Quais são A imagem Lá na fotografia A O que que está representando ali? Não sei Eu botei Construção Na imagem A Na imagem A Na imagem A Não é construção A imagem A É essa daqui Ó Que a professora Está passando o mouse Ele ali ó O que que vocês veem ali? Tropeiro O que que os tropeiros faziam? Trope Andavam a cavalo Tropeiro Gente Ô Pro Mas Tem que ser a palavra Que está igual na tua apostila? Não Não tem que ser igual Tem que ser a palavra Que está se referindo Essa daqui É a imagem A Ó Eles estavam andando a cavalo Eles estão andando a cavalo Os tropeiros O que que eles faziam? Eles faziam um comércio Né? Eles representavam um comércio De gados O comércio através dos gados Né? Eles levavam mercadorias De um lugar mais novo Eu fui só tropeiros Está certo? Está certo também Daí vocês tem que colocar O comércio do ladinho Tá bom? Não está nem teu Qual a Guilherme Dutra? É... Eu posso colar a minha A? Pode Caminhos percorridos pelos tropeiros Os caminhos O comércio Né? Isso mesmo Tá? A imagem B O que que vocês veem aqui? Nessa imagem B O forte O forte Isso mesmo A defesa militar Né? A profe já deu ali presença Para eles E na fotografia C O que que vocês veem aqui? Mineração A mineração Comércio Né? Muito bem Então vocês vão conferir Na B Pode ser proteger Na B Proteção Pode ser Defesa militar Proteção Pode sim Tá? Profi na C Pode ser ouro A mineração Pode colocar Tá? Coloca como mineração E o comércio Dessa mineração Tá? Gente Agora A profe vai compartilhar Outra parte lá Da postila Aqui com vocês Ela vai ficar nessa Depois a profe mostra A atividade lá Que vocês vão fazer Tá? Então aqui O Guilherme Santana Daí acompanha ali A correção depois Pega aqui a postila Aqui na página 2 Tá? Na outra página Na página 10 E na 11 Nós vamos falar um pouquinho Sobre as cidades E suas funções Tá? Ali vocês vão encontrar Um QR Code Vocês vão encontrar Um QR Code Certo? Nesse QR Code Vocês vão entrar Depois Tá? Porque vocês Vocês podem estar Usando o celular Aí no aplicativo Zoom Tá bom? Então A profe também Compartilha aí com vocês Depois no grupo Tá? É um Uma informação Eu consigo abrir Eu consigo abrir Então quem conseguir Tá Quem abrir depois Vocês vão ver as cidades turísticas As cidades comerciais As cidades portuárias Depois a profe coloca aqui Para compartilhar com vocês Tá bom? Então Então Nessa Nessa página Aqui Tá? Eu vou ver Essa Pó Sim Vou filmar aqui Então Na página 10 Cidades e suas funções Luísa Pode ler para a professora As funções Atividades e serviços Que as cidades 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 São relacionadas A diversos fatores Com Como localização Histórica De ocupação De feminilidade De recursos naturais Aspectos culturais Entre outros Pode continuar Lu Pode continuar Lu Em algumas cidades As funções Principal É o comércio Em outras Atividades Industrial Em outras Ainda Religiosas Portuárias Turísticas Ou Político Administrativa Então Nós vamos ver Muito bem Cada uma Dessas funções Desde a turística Desde a portuária Cidades comerciais E nós vamos ver Qual delas Se destaca Nós vamos iniciar Ali Como cidade Política Administrativa Que nós temos Brasília Guilherme Dutra Pode ler Para a prof Cidades Político Administrativas Abril Importantes Sedes Administrativas Dos governos A estratégia Política É a principal Atividade Dessas cidades Aí ali ao lado Vocês têm A imagem De Brasília 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 É uma das cidades Vocês têm Essa imagem Aqui Brasília É uma das cidades Exemplo De cidade Política Administrativa Na foto Palácio Do governo Em Brasília Foto De 2018 Então vocês têm Essa imagem Aqui Isso O Murilo Pode ler Para a prof Ali Cidades turísticas E cidades religiosas Ok Cidades turísticas E cidades religiosas Porto Seguro Bahia Foz do Iguaçu Paraná E Bonito Esqueci qual que é esse São exemplos De cidades turísticas Pois o turismo É a principal Atividade econômica As cidades religiosas Abrigam Importantes igrejas Templos E santuários Que E recebem Muitas visitas Muitas visitantes Em suas celebrações Muito bem Então Isso Aparecida do Norte Então ali vocês têm Ó Aparecida No estado De Aparecida do Norte Aparecida Ali ó No estado De São Paulo Não é Aparecida do Norte Desculpa É Aparecida Só estado Como Aparecida No estado De São Paulo É um exemplo De cidade religiosa Foto Também Tirada em 2018 Certo É uma cidade É uma cidade muito linda Uma cidade turística E religiosa Cidades comerciais Rafaela Pode ler As principais atividades Desenvolvidas Nessas cidades São as transações Comerciais E as prestações De serviços São Paulo É considerado Uma importante cidade Comercial brasileira Sua principal função É prestar serviços Especializados Por exemplo Financeiros Sede de bancos Médicos Hospitais Na área educacional Universidades E escritórios De empresas Internacionais E etc Muito bem Onde gera Ali a economia Cidades Comerciais Então ali ao lado Vocês tem a vista Noturna Da Avenida de São Paulo Avenida Paulista Avenida de São Paulo Avenida Paulista Mostrando como exemplo De uma das cidades Comerciais Cidades Indústrias E cidades Portuárias Guilherme Bogo Pode ler para o prof Tenho minutos Cidades como São Bernardo Do Campo E Camaraci Que concentram A grande quantidade De indústrias Que tem nessas atividades Sua principal fonte De renda São chamadas De cidades Industriais As cidades Portuárias Tem como Principal função A importância A exportação De produtos Por meio De seus portos Ah, sei lá Muito bem E nós temos aqui As de seus portos Aqui nós temos Próxima A nossa região A nossa cidade A cidade De Itajaí Que é uma das cidades Portuárias Então nós temos Ali Faz exemplo A cidade De Paranaguá No litoral Do Paraná Foto de 2015 Porto de Itajaí É o segundo maior Do Brasil Isso E navegantes Também tem o porto O porto Vizinho Ali de Itajaí Cidades históricas Pode ler o Enzo Para a professora Cidades históricas As cidades históricas Abrigam Várias construções Antigas Como casas Igrejas Monumentos E outros Edifícios De valor histórico São João Del Rey Minas Gerais Laranjeiras Rará Paraty Rio de Janeiro E São Miguel Das Missões Rio Grande do Sul São exemplos De cidades históricas Muito bem Então essas cidades Históricas Antigas São Francisco Isso mesmo São Francisco do Sul Então olha só A atividade de vocês Coloquem ali Estudar Ler Porque são pontos Importantes Das cidades E funções Vocês vão entrar Ali no QR Code Novamente Para fazer A comparação Das cidades A atividade De vocês É lá na página 12 Lápis na mão Vocês irão responder Ali para a professora Vão ler um textinho E vão escrever A cidade de Tiradentes Ali fala sobre a cidade De Tiradentes Depois vocês Na número 2 Vão ler sobre a cidade Da Bahia E qual é a função Da cidade Do lugar onde você mora Qual é o nome A função da cidade Onde nós moramos Tá? Ela é parecida Com algumas Dessas aqui E também Lá no CA Então peguem o CA Então anotaram Aí na agenda Atividade Página 12 Da apostila De tarefa, né? De tarefinha Para quando? Para a nossa próxima aula Que será na quarta-feira Tá? Quem terminar antes Pode mandar a foto Para a professora Vocês irão Lá no CA Abrir na página Aqui, ó Que é na unidade 2 Tá? Cidades, formas e funções É amanhã? Não, gente A nossa próxima aula de geografia É quarta-feira Certo? Não Mas na outra quarta-feira Na outra quarta-feira Terça-feira Terça-feira, né, prof? Terça-feira Desculpa, terça-terça Obrigada, Flávia Na próxima Terça-feira que vem É dia Oito Dia nove Nove de jovens Tá? Então vocês vão fazer lá no CA Na página 63 Ó Gostei, prof Ó Geografia Unidade 2 Então vocês vão ler ali o texto E vão pesquisar No diagrama Vocês irão pesquisar ali no diagrama O nome de sete povoados Que formaram o litoral brasileiro Então O nome desses povoados Estão também na apostila E nós estudamos na aula passada E na página 64 Vocês irão associar corretamente Cidade natural e cidade espontânea Tá? O que é uma cidade natural e cidade espontânea E depois na número 3 Fala, Guilherme Já vai acabar, né? Daqui um pouco Falta cinco minutos Na número 3 Olha só Na número 3 O que é isso? A professora Deixa a prof acabar de explicar Depois a prof deixa vocês falar Então Sim, mas Qual só É a 63 64 65 A professora tá explicando Sim Na 63 Vocês tem ali Paisagem 1 Que é característica das cidades planejadas E paisagem 2 Que é característica das cidades que sofreram, né? Um forte desordenamento, né? Do crescimento urbano Vocês vão observar essas imagens aqui E vocês vão ver qual delas foi planejada E qual delas foi ocupada, né? Sem planejamento Uma ocupação espontânea Uma ocupação espontânea Tá bom? E na página 65 E 5 Vocês tem ali um espaço Onde vocês vão recortar Lá do material Ali embaixo Essa parte aqui, ó E vocês vão montar a cidade de Brasília Tá bom? Vocês vão montar naquele espaço Lá na número 4 Tá? E responder a letra A, B e C Dessa página Então anotem aí O C A Já anotei Página 63 De tarefa? De tarefa Para a próxima terça-feira, dia 9 Tá? A página 64 E a página 65 Certo? Na nossa próxima aula de Geografia A página 12 da Postila Vermal, né? Isso, da Postila E do C A Vou colocar no grupo Para vocês verem também as páginas Certo? Então a nossa próxima aula de Geografia É terça-feira Tá bom? Façam a cidade Quem puder mandar fotinho Para a prof da tarefa Manda Tá?